Fala carinhas, bem vindos a mais um vídeo no canal, John John aqui retornando com Unravel, agora eu tenho que descobrir qual é a segunda parte da história, porque com certeza não é aquele livro lá que eu fui, não é esse retrato aqui melhor dizendo, aqui é Twistow and Opa, The Sea, aqui tem outra, então é esse aqui, The Sea, o mar, vamos lá, segunda lembrança, segunda fotografia. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau. Não, 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 não... Caramba! Não! Olha que legal! No meio da pipa aqui! Ah, eu posso controlar a pipa! Ah, tá vendo? Posso controlar a pipa! Ah, cuidado! Não! Vai ser dificinho ali, porque... Não é tão difícil controlar a pipa, não. O difícil é você saber se é pra subir ou pra descer, porque é meio em cima da hora. Sobe, 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 sobe! Cuidado! Cuide, sobe, sobe, sobe! Aqui, 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 aqui! Opa! É pro outro lado! Tchau! 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Quase. Tchau, tchau. 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 Bom, o caminho com certeza não é por aqui, resta saber por onde é o caminho. Engraçado, como é que eu... Ah, já sei. Olha aí. E volto na próxima gameplay com mais Unravel. Unravel, Unravel, beleza? Valeu aquele abraço e até a próxima.